O FALAR É DE PRATA E O OUVIR É DE OURO Procura não ergueres as paredes dos teus sonhos, tendo como frágeis alicerces a confiança depositada em determinados tipos de pessoas. Elas podem ser pequenas demais quando comparadas com a grandeza dos teus projetos e isso poderá causar-te profundas decepções. Há coisas na vida da gente que precisam ser segredadas para a maioria daqueles que nos cercam e confiadas somente a quem se alimenta e vive dos mesmos princípios que nós. Aí sim, nos serão proporcionadas imensas alegrias, pois ao final de cada construção, nossos olhos irão brilhar ao contemplarmos o fino acabamento que cada uma delas recebeu. Para que tudo flua bem e dê certo para nós, é preciso que tenhamos discernimento e sabedoria e filtremos pacientemente tudo o que nos rodeia, a fim de que nada do que iniciamos fique pelo meio do caminho, mas que tenha começo, meio e um final extremamente satisfatório e feliz. Quanto mais ouvirmos e menos falarmos nos será melhor, o resultado do nosso velado silêncio será a não contaminação de nossa mente e o acréscimo de fé e esperança em nossos corações. Que essas palavras façam bem a tua alma e que te ajudem a controlar a ansiedade que tanto te perturba, mostrando-te que nada melhor do que o tempo para que tudo se realize e te faça crescer, desde, claro, que não repasses a qualquer um, como já te foi dito lá no começo, a senha do teu sucesso, que te foi revelada e entregue por Deus, aquele que prometeu te ajudar e abençoar sem distinção de horas, dias ou anos, enfim, enquanto peregrinares aqui e nesta baixa terra. Lembra-te, o falar é de prata e o ouvir é de ouro, portanto, não te apresses em confiar, não te apresses em detalhar ou mostrar isso ou aquilo a ninguém. Se orares e fores prudente, tudo, conforme a guia e permissão de Deus, será compartilhado com quem merece e escondido de quem não está preparado para participar das bênçãos que recebes do Pai Celestial. Se sábio e não tolo, o sábio, mesmo que tenha apenas pedras brutas em suas mãos, será capaz de construir enormes e resistentes fortalezas. Já o tolo vive a cavar a própria cova, mesmo tendo as melhores ferramentas e matérias-primas em suas mãos. Amém. 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 Amém.